Mas vamos torcer para que essa reta de escavadeira chegue até aqui, consiga chegar, porque o acesso não está contribuindo. Então assim, esse é o açude que as pessoas estão comentando muito na cidade, dizendo que já tinha arrombado, mas na verdade não arrombou totalmente. Vamos chegar até a próxima ali, o local. A gente não pode nem ficar muito tempo aqui, né? Depido do risco. E a gente vai lá para esse carro. Você vê que está lavando, quase lavando por cima, só não está lavando porque abriu uma carastela ali. Está sangrando e abriu outra carastela aqui, próxima ao que se engradou, né? Então a gente vê aqui o tamanho da destruição, né? Que é a parede e o local onde foi. Agora vai.